Música Galerinha, então agora eu estou aqui na Cacau Show pra poder escolher os meus ovos de Páscoa Então vamos lá que eu vou gravar para vocês Aqui tem os ovos que são lançamentos da galerinha de 2017 Então eu vou escolher aqui agora, eu gostei muito desse, olha que fofinho É um chapéuzinho que, ó, ele mexe a orelhinha, tá na caixa, mas ele mexe Ai meu Deus, meu Deus Aqui do lado tem essa caixa de som pra gente poder ver como que é, é assim Gente, eu tô derrubando o som, mano Depois eu põe no lugar Também tem esse que é uma latinha super fofinha em formato assim de borboleta Descrito Belas Tem esse, também é muito fofinho, é um... Uma necesséria térmica E esse que é o de fone de ouvido que eu amei esse aqui, foi o meu favorito eu acho Aí tem três cores, tem o rosa, o azul e também tem o verde Mas o rosa é claro que foi o meu favorito, eu amei Ó, deixa eu ver, aqui ó, ele é assim E qual será o ovo que eu vou levar? Galerinha, deixa aqui nos comentários e também deixa qual foi o seu ovo preferido Desses quatro aqui Eu gostei muito desse, isso é muito legal E esse aqui também é muito lindo É Qual é o seu nome? Natália Galerinha, então agora eu estou aqui com a Natália Ela é vendedora da loja, ela tá me ajudando a escolher os ovos E a toquinha tem de três maneiras Tem o azul que foi o que eu mais gostei Tem o roxinho que mexe as orelhinhas Esse aqui mexe o bracinho Esse aqui é muito legal Esse mexe as orelhinhas também E eu vou colocar pra mostrar pra vocês como fica na cabeça Fica super fofinho, eu amei esse chapéu Olha que legal Será que eu vou levar isso aqui? Galerinha, então eu já comprei os meus ovos Eles estão aqui dentro E eu vou fazer suspense Não vou mostrar pra vocês qual foram os que eu escolhi Então aguardem o vídeo que eu vou fazer mostrando os meus ovos de páscoa de 2017 Galerinha, e para assistir os vídeos anteriores é só vocês clicarem nessas miniaturas que estão aparecendo aí na tela E se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva É só apertar na minha foto que também tá aparecendo aí na tela Beijos e até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau